A Prefeitura de Mojimirim deve retomar neste final de semana a fiscalização nas ruas quanto ao cumprimento das regras para o enfrentamento à Covid, como evitar aglomerações, uso obrigatório de máscara e respeito às exigências de capacidade de atendimento do comércio. Desta vez, segundo a Secretária de Saúde, o município terá o apoio da Polícia Militar nessa fiscalização. A declaração foi feita hoje pela manhã pela Secretária, a Clara de Mojimirim agora, ao jornalista Geraldo Vicente Bertanha, nos estúdios da Rádio Transetaneja. Vamos acompanhar o que disse a Secretária de Saúde. Nós já nos organizamos essa semana, sexta e sábado, já estaremos com fiscalização na rua. O que é a transição? É um período que os funcionários que trabalham no setor não tinham noção de qual era a perspectiva nossa, não mudou nada. O que fez antes, temos que continuar fazendo. Mas era uma situação dúbia para eles e eles não saíram. Já solicitamos que fizessem isso. Os outros municípios também estão se reorganizando para continuar fazendo isso. Então, temos que lembrar, a pandemia não é de Mojimirim, é do país, é do mundo, é da nossa região. Temos a mesma situação na região, a gente se fala de, como eu já te falei lá na Câmara, diariamente a gente fala com os outros municípios. Olha, se eu precisar lotar, posso ocupar uma vaga sua vazia? Assim a gente faz o tempo todo na região. Um ajuda o outro. E a fiscalização, cada um tem que fazer a sua. Mas o Estado está solicitando que a PM trabalhe conosco na fiscalização. O capitão já se colocou à disposição, o prefeito. O prefeito já me passou essa informação. Hoje a gente tem uma reunião com a educação e já vamos tentar sentar o COE para a gente poder já definir um cronograma maior de fiscalização. Eu não consigo fazer meus funcionários trabalharem de segunda a sábado ou a domingo de dia e de noite. Então, eu tenho que planejar como. O dia que ele vai trabalhar de noite, ele não vem de manhã. Mas eu também tenho que fiscalizar de dia. Olha como a gente tem que trabalhar o tempo todo. Mas isso já começará a acontecer a partir de amanhã.